O que é que é pessoal? Bem-vindos novamente da Underground's Voice ao vivo. Os meus convidados hoje são os Basalt. Obrigado por terem aceito o meu convite. Prazer vos receber. Aproveitem aí para se apresentarem. António, Nuno e João. Vocês têm hoje a missão de abrir o concerto de uma grande banda, os Primordial. Como é que se sentem com o facto de parquear o palco de uma banda deste calibre? E como é que vai ser o vosso concerto, necessariamente diferente do habitual e para um público diferente também? Falou? Gorda? Pá, sentimos bem. É óbvio que é um orgulho. Se fôssemos uma banda que... Se fôssemos uma banda que... Se fôssemos uma banda que... Que não conhecêssemos a banda que ia tocar a seguir a nós ou para o qual íamos abrir, Talhar as coisas iam ser mais estranhas, não é? Mas, neste caso, temos perfeitamente noção daquilo para o qual temos oportunidade E é um palco que nos interessa deste sempre, como é óbvio, ainda por cima a Agripest da banda para nós é um orgulho. Claro. Como é óbvio. Para além disso, vocês vão ter duas datas em Espanha, em breve? É a primeira vez que saem do país e... Como é? Como é? Não, não. Já saímos. Concertos esporádicos. Mas, é uma coisa que tentamos fazer aqui a Ligue, mas... Também temos sempre problemas de emprego e tal, temos que sincronizar as coisas e então vamos fazendo... Vamos tentando fazer as coisas o máximo possível dentro daquilo que é a nossa agenda pessoal. Como é que também está neste momento com vários projetos, tem tido menos tempo, mas vamos talhando as coisas por forma a termos espaço para tentar fazer o máximo possível datas em Espanha. É uma coisa que temos planeado dentro da banda, é uma coisa que temos... Chegámos a um ponto que planeamos que é, em vez de estar só a tentar arranjar concertos em Portugal e tentar também em Espanha. Porque às vezes o pessoal tem um bocado essa barreira do esquema da fronteira e isso... E nós... Tem sido bem recebidos por lá? Ah pá, sim, até hoje... Fantástico! Até porque acabas por sentir um bocado aquela questão do... Do bando da estrangeira, que é uma coisa que conheces aqui. Exatamente. E as pessoas até acabam por dar mais atenção a aquilo que estás a fazer, porque realmente as pessoas... Entre aspas... Aqui em Portugal, não é? Em Portugal, exatamente. Vocês em Fevereiro lançaram o vosso novo álbum, o Doença. Agora é que passou cerca de meio ano, ou um bocadinho mais de meio ano do lançamento. Como é que olham para ele? Como é que tem sido a recepção? Até agora tem sido extremamente positivo. Não foi nada que não tivéssemos pensado. Foi um... O disco foi feito com o objetivo que até agora tem sido feito. As datas que tínhamos pensado até agora correram. A aceitação tem sido dentro daquilo que a gente pensava. O normal. Não tínhamos expectativas a mais do que tem acontecido. Até o momento sim. Tudo bem. Vocês desta vez também integraram algumas vozes no álbum. Sim. Porquê que decidiram fazê-lo desta vez? É mais ou menos... Fica fixe. Fica fixe. Fica fixe. Fica fixe. Experimentas na sala de ensaios. Vai resultando. Vais ensaiando isso. Vai ficando. Vai melhorando. E... Chegas a um ponto em que realmente estabeleces que a coisa vai ser gravada assim. No primeiro álbum não aconteceu isso. Não havia essa dinâmica. Neste álbum não aconteceu. Portanto... A banda tem um bocado esse... Esse... Esse parâmetro, entre aspas. Nós nunca temos muito bem estabelecido aquilo que vai ser a seguir. Está a ver? Nós estamos sempre a tentar... Não há uma obrigação. Não há obrigação. Mas a luz surgiu e entrou bem. E achamos que valia o trabalho. O próximo álbum pode não ter modos. Como pode ter modos e as únicas todas. Não há... Pode ser mais rápido ou mais vente. Não estamos a... Não há... Não há uma cena em que tu dizes assim. Tem que ser aquilo e aquilo. Está a ver? Não. Estamos à vontade. O que interessa é nós três. Estamos bem com o que vocês estão a fazer. Exatamente. Isso nota-se que estão. Vocês já referiram também que este álbum tem uma dinâmica um bocadinho diferente do primeiro. No entanto, até pela numeração romana, o nome das músicas, até faz por ver que tem um pouco de ligação entre os álbuns. É assim tão diferente quanto isso? Ou podemos ver que esta é uma continuação do primeiro álbum? A questão que eu vejo na questão da numeração romana, para mim, pelo menos, não sei se eles têm outra opinião, para mim, pelo menos, é uma questão apenas de um facto. Sim. Tem a ver com os momentos que nós estamos a criar na sala de ensaios. A música número 1 foi a primeira música que nós criámos, juntos. A música número 6 foi a última música que criámos antes de gravar o primeiro álbum. Exato. A 7 foi a primeira do novo álbum e a 12 foi a última. E está tudo assim, percebes? Se tu ouvires os dois álbuns, consegues perceber a dinâmica e a evolução de nós três na sala de ensaio. Portanto, acho que é isso o bocado que a gente está à procura. Se algum dia vamos mudar isso ou não, não sei. Não sei. Mas, pessoalmente, eu acho que é fixe continuarmos com esta ideia de… Não é banalizar a música, mas é uma forma muito mais simples para nós. Tendo em conta que as nossas músicas não se baseiam numa letra, num tópico… É uma forma muito mais simples para nós de identificarmos e… Não é banalizar a coisa, mas é uma forma fácil da gente perceber. É 6, é 7, é 8, é 9. Sim. É possível então que o próximo álbum comece no… Pode ter letras e poemas… Quase de certeza que vai começar no texto. Pô, então vai ser não começar, olha. É porque me dá alguma coisa, entende? Vocês como, apesar de não serem uma banda 100% instrumental, mas considerarmos o facto e o ser, as atenções estão obviamente mais viradas para a vossa performance enquanto guitarristas, enquanto guitarristas, enquanto baixistas. Coisa que não acontece tanto, se calhar quando há um vocalista. sentem-se mais pressionados, digamos assim, para fazerem um trabalho diferente, melhor, ou explorar até novas sonoridades que possam encaixar na vossa música. Isso aí é muito pessoal. Eu me sinto minimamente pressionados. É uma opção… não foi uma… lá está, não. Foi uma opção pensada, tipo, nunca vamos ter voz, não. Começamos a ensaiar… Há sempre aquele momento, na sala de ensaio, e nós já tivemos esse momento, em que tu, quando estás a construir música, tentas chegar ali àquela situação de pôr-te do lado público e perceberes se aquela música, com a dinâmica que tu estás a tentar construir, se vais ter, sem voz, se vais ter a dinâmica que tu queres ou não, porque muitas vezes uma pessoa está a tocar e quando ouve-se depois soa totalmente diferente. e por aí há um bocadinho disso, mano. Não sei. Acho que… Ah pá, para nós simplificamos muita coisa, pá. A cena é mesmo básica. Para a gente sempre bem, faz bem. Se calhar para fora a banda parece muito complexa. E para nós é muito simples, mano. Não sobrepensamos as coisas à cena do refrão, à cena do… Não, mano. Estás à procura dos teus momentos e se o momento te aparece e vai ficar ali… Ah, mas não fica tão bem porque se calhar… Mas é aqui que saiu e se calhar com o tempo tu vais perceber que a dinâmica da música vai ganhar com aquilo. Exatamente. E é mais por aí. Estamos à procura do… Afronto é que aparecerá um minuto e meio e tal. Não. Não há nada disso. Esquece a semana. Não há nada disso. Vocês já estiveram ou estão ligados a outras bandas, a outros projetos… Ai, ficou a doer de repente. Vocês até, como as autos, se calhar até podem explorar instrumentalmente coisas que não se fazem no outro contexto, não. Claro. As coisas começaram daí mesmo. O projeto, entre aspas, Banda Basalto, começou daí mesmo. Nunca foi basicamente um projeto secundário. Foi uma ideia e vamos avançar. Era o que nós queríamos fazer no momento. Não foi… Vamos fazer mais uma banda para divertir. Não. Era… Um objectivo era aquele. E o caminho que seguimos na altura… As pessoas que se juntaram, nós três, a dinâmica sentíamos… que tinha que ir por ali, percebes? Na altura, no início ainda procurámos… Sim. Perceber se íamos precisar mesmo de vozes ou não. Entendamos por aceitar a ideia. É isso. Vocês, provavelmente, o resto do ano vão continuar a promover o vosso álbum. Depois são os planos então para 2019. Dezenove. 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 Tocar… Olha, existir, primariamente, não é? Tocar o mais é possível. Continuar a tocar. Se calhar tentar fazer umas datas que possam ter mais público, entrar-se, para mostrares o teu som, se calhar até pessoas que não estão à espera daquilo, não é? Influzmente já nos aconteceu… Várias vezes. Várias vezes, mas não estamos restritos ali, percebes? As nossas dinâmicas do som dão-nos hipóteses de que ali cheirarmos palcos e estruturas que se fôssemos uma banda de metal normal não existiriam, ponto. Ah, logo aí é bom para nós, não é? E continuar a fazer som, porque é aquilo que nós estamos a fazer, não é? Nós chegamos à sala de ensaio, ensaiamos quando temos que ensaiar, o set que nós temos, e estamos sempre à procura de novos sons, e já há nove sons, já há novas coisas, e vamos ver quando é que se une o material para gravar. Finalmente, obrigado por terem estado na Underground's Voice, foi um prazer. Obrigado a nós. Últimas palavras aí para o pessoal todo. Obrigado por acompanharem o Underground's Voice, o E.A. está alguém a fazer pirettes, pirettes também para ele. Continuem a apoiar. Há força nesse projeto, já conhecia, e espero que continuem, porque as vendas mais pequenas do Underground's Voice também precisam de uma voz de vez para fora, e um tempo de disposição. Muito obrigado. Obrigado por isso. Obrigado. Obrigado a nós. Malta, buzz out na Underground's Voice, fiquem atentos ao trabalho deles, e nós voltamos em breve. Fiquem bem. Fiquem bem.